O exercício número 1 da apostila que foi entregue a vocês. Então, enunciado assim, em uma loja trabalham 15 funcionários. Então, já escrevi aqui, ó, 15 funcionários. Sabendo que 2 quintos deles, no período da manhã... Então, 2 quintos no período da manhã. Então, o que eu peguei aqui, o total de funcionários, porque ele está falando que é 2 quintos de 15, o 15 de 2 quintos. O D é uma multiplicação. O 15, quando não tem nada aqui embaixo, nenhum número, é o número 1. Então, eu coloquei aqui, ó, 15 sobre 1, o D é vezes, e o 2 quinto. Aí eu multiplico frações, que é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, é 15 vezes 2, 30. 1 vezes 5, 5. Quer dizer, em cima com em cima, embaixo com embaixo. Aí eu faço 30 dividido por 5, dá 6. Então, 2 quintos é igual a 6 funcionários. Aí o exercício ainda continua. 2 terços do restante no período à tarde. Você repara que ele não falou 2 terços do total. Ele falou 2 terços do restante. Quer dizer, o restante é tirando o polvo da manhã. Então, eu pego o total, que é 15. Como o da manhã deu 6, eu tiro 15 menos 6, 9. Esse é o restante. Então, eu vou colocar 2 terços vezes o restante, que é 9. Não tem nada aqui embaixo, eu coloco o número 1. Mesma coisa desse. Eu multiplico em cima por em cima, embaixo por embaixo. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 1, 3. 18 dividido por 3, 6. Então, à tarde também são 6 funcionários. Então, de manhã são 6, à tarde são 6. Quanto são à noite? Ué, basta eu pegar o total. O que é 15 menos 6 da tarde, menos 6 de manhã. Vai dar quanto? 3 funcionários que trabalham à noite. Aí, a pergunta é, qual a relação das pessoas que trabalham à noite em relação ao total de funcionários? Veja só, ele falou que o pessoal da noite primeiro, o pessoal da noite, então é 3, que nós chegamos aqui, 3 funcionários. Em relação ao total de funcionários, o total é 15. Então, é 3 quinziavos a resposta. Só que não tem aqui, na letra A, B, C, D e E, 3 quinziavos. Porque a VUNESP, ela sempre vai te dar a fração reduzida. Então, você tem que simplificar a fração. O que é simplificar a fração? Você achar um número, que no caso aqui é 3, que divide aqui o denominador e o numerador, o numerador e o denominador, pelo mesmo número. Então, eu percebi que esse número é divisível por 3 e esse número é divisível por 3. Então, eu não estou modificando a fração. Quando eu divido ou multiplico aqui, pelo mesmo número em cima e embaixo, eu não estou mexendo na minha razão. Então, eu fiz 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Então, você vai ver lá que a letra E, 1 quinto. Então, esse é o exercício número 2. Fala assim, em um tanque há 3 torneiras, A, B, C. Todas com defeito e pingam sem parar. A torneira A pinga a cada 20 segundos. A torneira A a cada 20 segundos. Esse dois tracinhos aqui quer dizer segundos. A torneira B a cada 35 segundos. E a torneira C a cada 15 segundos. Sabendo que as três torneiras pingaram junto a 8 e 54. Então, as três pingaram aqui junto 8 horas e 54 minutos. Certo? Ele quer saber quando é que elas vão pingar novamente, juntas novamente. Veja, a torneira A pinga a cada 20 segundos. Então, olha, 20 ela deu um pingo, 40 segundos outro pingo, 60 segundos outro pingo e assim sucessivamente. Ou seja, a tabuadinha do 20. São os múltiplos de 20. É a mesma coisa do 35. Então, são os múltiplos de 35. Tabuadinha do 35. 35, 70, 105 e assim por diante. E a C é a cada 15 segundos. 15, 30, 45 e assim por diante. Então, olha, aqui nós temos os múltiplos de A, de B e de C. Quando é que elas vão pingar pela próxima vez juntas? Ou é, quando o número repetir aqui, aqui e aqui pela primeira vez. De vez eu ficar fazendo 20, 20, 20, 20, 20, 20. 35, 35, 35, 35, 35 cada vez. 15, 15, 15, 15, 15, 15, somando para ver quando é que vai repetir nos três conjuntos novamente. Eu tenho uma maneira mais fácil. O nome já fala, olha, isso aqui não são múltiplos. Então, eu quero os múltiplos comuns. Quer dizer, os múltiplos que vai se repetir aqui. Comum é que se repete nos três. Certo? Mas eu quero o quê? Qualquer múltiplo. Não, o mínimo, o mínimo deles. Porque é a próxima repetição. Então, é mínimo, múltiplo, comum. Para mim fazer o mínimo de múltiplo comum, basta eu fazer uma fatoração dos três números. Então, eu vou pegar o 20, 35, e 15, e vou fazer a fatoração dos três números ao mesmo tempo. Então, eu vi aqui, olha, que aqui tem um par, olha. Um par. Então, o par é divisível por dois. Eu fui lá e coloquei o dois, deu 10. Como o 35 e o 15 não dá para dividir por dois, eu só repeti eles, olha. Aí, ainda eu vi que o 10 é par. Ainda dá para dividir por dois. Então, coloquei o dois aqui. Deu 10 dividido por dois, 5. 35 e 15 eu só repeti, porque eles não... Você não consegue dividir o número ímpar por dois para dar número exato. Aí, olha, eu vi que tem o 3 aqui. Ah, Toninho, eu já podia fazer o 5 aqui? Poderia. Não dá errado se você fazer ou por 5 ou por 3. O que você tem que colocar aqui só são os números primos. Os números primos são aqueles que você divide por ele mesmo, só por aquele número e também pelo número 1. Não pode achar mais nenhum número que divida aquele número. Por exemplo, o 2. O 2 é só divisível por dois e por um. O 3. O 3 é só divisível por ele mesmo, que é o 3, e por um. O 7. O 7 é só divisível por 7 e por um. O 4. O 4 não é só divisível por ele mesmo e por um. O 4 é divisível por 4, é divisível por um, mas também é divisível por dois. Então, 4 não é primo. Então, eu vou colocar o número 3 aqui. O 5 não é divisível por 3, eu repeti. O 7 não é divisível por 3, eu repeti. 3 dividido por 3, 1. Quando chega no 1, acabou. Você pode ver que só vou repetir o número 1. Aí, eu vi aqui o 5 ou o 7. Tanto faz quem você vai colocar primeiro. Vou colocar o número 5. 5 dividido por 5, 1. O 7 não dá para fazer nada. Não dá para dividir por 5, eu só repeti. O 1 já tinha acabado. Só repito o número 1. Aí, eu olho para cá. O último número é o 7. 7 dividido por 7 é 1. Esses dois eu repeti. Quando chegar aqui no 1, 1, 1, todos aqui debaixo, o número 1, é porque acabou. Aí, eu vou multiplicar aqui. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Multipliquei aqui, chegou no 420. Então, se eu fosse continuar aqui todos os números, você ia ver que ia dar 420 aqui, aqui e aqui. Era a primeira vez que o 420 é o primeiro número que ia se repetir nesses três conjuntos aqui de múltiplos. Tá bem? Então, o que é, então? Você sabia que o primeiro pingo foi 8,54? Você só tem que somar 420 segundos aqui. Aí, você vai saber o horário que vai pingar novamente. Mas, repara que aqui é a hora e aqui é minuto. 420 segundos, você dá para transformar ele em minuto. Certo? Então, eu peguei 420. Para transformar em minuto, é dividir por 60. Porque um minuto tem 60 segundos. Então, eu cortei o zero com zero, 42 por 6. É a tabuadinha do 6. Vai dar 7. 7 vezes 6, 42. Então, ó. Deu uma conta exata, não sobrou nada aqui. Então, isso daqui agora são 7 minutos. 420 segundos significa que é a mesma coisa que 7 minutos. Então, basta eu somar os 7 minutos nesse horário aqui, que foi a primeira vez que eles pingaram. Aí, eu vou somar aqui, ó. 8 horas e 54 minutos mais 7. 54 mais 7 dá 61. Opa, mas não existe 61 minutos. Nós não falamos 61 minutos. Nós falamos até 60 minutos. Então, eu vou tirar 60 minutos aqui, que é uma hora. Tirei 61 menos 60, sobra 1 minuto. Só que 60 minutos não é uma hora, então eu tenho que somar uma hora no 8 horas, que vira 9 horas. Então, você vai ver a tua alternativa, que é a alternativa B. 9 horas e 1 minuto. Vamos lá, agora para o número 3. Em um estacionamento onde há 85 lâmpadas. Coloquei aqui, ó. 85 lâmpadas é o total. A razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas é 5 dozeavos. Então, a razão é... O que é a razão? Você pode escrever em forma de fração. 5 dozeavos. Em cima é o 5 porque é a lâmpada acesa. Embaixo são as lâmpadas apagadas. Aí ele vai. Se 10 lâmpadas apagadas forem acesas, a razão entre o número de lâmpadas acesas e o número de lâmpadas apagadas passará a ser qual? Então, olha. Veja só. Eu tenho 85 lâmpadas no total. Isso daqui é uma razão. Ele não está falando que eu tenho 5 lâmpadas acesas e 12 apagadas só. Porque se você somar 5 das acesas com 12 apagadas, seria 17. Lembra que eu já falei que uma fração pode ser escrita de uma forma diferente? O que eu faço em cima e eu faço embaixo? Se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2, vai ficar 5 vezes 2, 10. 12 vezes 2, 24. A mesma razão que é essa, as duas frações, elas significam a mesma razão. Certo? E aqui você percebe o quê? Se eu somar aqui 10 lâmpadas acesas com 24 apagadas, deu 34. Não me deu 85 ainda, que é o total da minha lâmpada. Se eu multiplicar por 3, por exemplo, aqui em cima por 3, embaixo também é por 3. Então, 5 vezes 3 é 15. 12 vezes 3 é 36. Eu escrevi isso que é igual a isso que é igual a isso. É a mesma coisa. Mas se eu somar 15 mais 36, vai dar 51 lâmpadas. Então, não é aí que eu cheguei. Se eu continuar multiplicando vezes 4 e vezes 5, você logo vai ver quantas lâmpadas você vai ter apagadas e acesas para chegar no 85. Mas eu vou fazer de um outro jeito, porque daqui você pega um outro exercício com um número muito grande, esse é o jeito mais correto de fazer. Para mim saber se aqui eu tinha 85 lâmpadas, o que eu fiz? Eu multipliquei o 5 pelo 2, por um número. Multipliquei o 12 pelo mesmo número. Então, eu fiz a mesma coisa aqui. Quando é um número que eu não sei qual que é, eu vou chamar ele de x. Então, eu vou multiplicar esse 5 por x e multiplicar o 12 por x. Certo? Então, eu coloquei aqui 5x e 12x. Para mim saber se isso aqui tinha 85 lâmpadas, eu somo o total dos acesas mais apagadas e eu vejo que isso deu 85. Então, eu somei aqui as lâmpadas acesas mais as lâmpadas apagadas, mas eu quero o número aqui que eu vou multiplicar, que a soma chegue no 85. Então, por isso que eu igualei a 85. Aí, eu vou somar 5x mais 12x, 17x. Desse lado, eu não mexei nada no 85, eu só copiei embaixo. Agora, o que eu quero deixar sozinho? O x. O que eu fiz aqui, na verdade? Por que só sobrou esse 17 aqui? Porque em um sinal de igualdade, o que eu faço desse lado aqui, e fizer também desse outro lado com sinal da igualdade, o que eu fizer de um lado, eu faço do outro também, o que eu fizer de um lado e fizer do outro igualzinho, não pode ser números diferentes, não pode ser uma outra operação, se eu fizer igualzinho, você não muda a equivalência, a igualdade. Então, eu vou fazer o que aqui para deixar o x sozinho? Vou dividir aqui por 17 e dividir por 17. 17 dividido por 17 dá um x. O 1 não precisa descrever, então, eu deixei o x sozinho. Igual a 85 dividido por 17. Por isso que aqui eu já coloquei... Alguns falam assim, ah, aqui está multiplicando, eu vou pular lá a cerca do sinal de igualdade, eu faço o inverso, se aqui está multiplicando, eu passo dividindo. Do jeito que você achar melhor aí a sua... como que você aprendeu isso. Aí, se eu fizer aqui, 85 dividido por 17 vai dar um 5. Vamos conferir se é 5 mesmo? Olha, eu tenho 5 dozeavos, 5 dozeavos. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 5, vai dar 5 vezes 5, é 25. 12 vezes 5 é 60. Se eu somar 25 mais 60, vai dar as 85 lâmpadas. Então, eu tenho 25 lâmpadas acesas e 60 lâmpadas apagadas. Aí, o exercício fala assim, e se eu pegar e acender 10 lâmpadas? Ué, se eu tenho 25 acesas, eu vou acender 10, vai ficar 35 acesas. Só que as apagadas, não vai ficar o número de quantidade de apagadas. Por quê? Porque eu peguei 10 dessa apagada e acendi. Se eu peguei 10 dessas apagadas e acendi, eu só vou ficar com 50 lâmpadas apagadas. E você vê, a soma tem que dar 85. Não é isso aqui? Aqui eu só simplesmente acendi 10 lâmpadas. Então, eu somei mais 10. E aqui eu tirei 10, porque 10 apagadas eu passei a ser acesas. Então, elas estão mais apagadas. Eu não posso contar elas. Então, essa é a razão das lâmpadas apagadas com as lâmpadas acesas depois que eu acendi 10 lâmpadas. Só que não existe esse número lá. Lembra que eu falei para vocês? A Funesco vai trabalhar só com a fração simplificada. É o menor jeito de escrever a fração possível. Então, aí, o que eu faço aqui? Repara que eu percebo que aqui termina com 5 e termina com 0. Todos os números que terminam com 5 e com 0 são divisíveis por 5. Então, aqui eu posso dividir por 5 e aqui dividir por 5. 35 dividido por 5 deu 7. 50 dividido por 5 deu 10. E aí você vai ver lá na questão, letra A. 7 décimos. Ok? Vamos lá. Número 4. Em uma confeitaria comprou uma caixa de maçã e constatou que 4% dela estava estragada. Entre as demais, 25% estavam verdes. E as 108 maçãs restantes foram utilizadas para o preparo de doces. Então, o que a gente percebe aqui? O exercício fala de porcentagem. Porcentagem, 100% é uma unidade. Uma unidade de qualquer coisa. Uma barra de chocolate é 100% daquela barra. Uma caixa inteira é 100% daquela unidade de caixa. Então, 100%, o que é 100%? Lembra dessa porcentagem aqui? É 100, que é o número aqui, dividido porcentagem, que é o número 100 embaixo. 100 dividido por 100 dá 1. 100% é uma unidade. Está bem? Ele fala que 4% estão estragadas daquela caixa. Então, 100% menos 4%, 90% estavam boas. Então, 90% de maçã boa, 4% de maçã estragada. Pensa aqui, essa caixa toda é 100%, certo? E está falando que um pedacinho dela, de quantidade de maçã, que é 4%, está estragada. Então, eu vou apagar aqui esse 4%, porque eu não vou fazer meu doce com maçã estragada, né gente? Certo? Então, está vendo? Aí ele fala assim, ó. Entre as demais, quer dizer, entre as maçãs boas, porque eu não vou usar as estragadas, 25% estavam verdes. E a 108, o restante, foi utilizada para fazer o doce. Então, está vendo? Eu peguei 25%, mas faltando esse pedaço aqui. Não é? Eu já usei esse pedaço. E eu peguei 75% aqui. Então, é desse tanto aqui, ó. Desse tanto que eu peguei os 20%. E não da caixa inteira. Então, o que é 25% desse tanto? Ué, mas eu já sei que esse tanto aqui são as maçãs boas. Qual é a minha porcentagem das maçãs boas? 96%. Então, eu quero pegar 25% de 96% são as maçãs verdes. Certo? Então, aí, ó. 25% que ele falou no exercício. D, restante. O que é o restante? As maçãs boas, que é 96%. O que é 25%? É o número aqui, 25 em cima. Né? No denominador eu ponho... É a porcentagem que é 100. 25 dividido por 100 vai dar 0,5. Lembra? Dividir com números que terminam em zeros, basta você fazer o seguinte. Quantos zeros eu tenho aqui? Dois. Então, a vírgula está aqui, ó. Eu vou deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda. Então, uma, duas. Não tem nada aqui na frente, eu ponho o zero. Então, dá 0,25. Nem preciso fazer ponto. Tá bom? Então, aqui, ó. 25 de... Não era 25% de 96? Eu já só estou resolvendo esses 25% que dá isso daqui, ó. Que dá 0,25. Então, é 0,25 de 96 dividido por 100. O D, eu te falei já que é a multiplicação. Então, é 0,25 vezes 96 dividido por 100. Se você fazer essa multiplicação aqui, ó. Vai dar... Lembra? Aqui, quando não tem nada, é 1. Você vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, essa multiplicação aqui dá 24. 1 vezes 100 dá 100. 24 dividido por 100, ó. A vírgula está aqui. Basta... Então, como é 24 dividido por 100, quando eu termino aqui, ó, em 100, eu posso escrever em forma aqui, ó. Dessa forma aqui. De porcentagem. Que é 24 por 100. 24 por 100. Certo? Aí, ó. Eu tinha 100% da caixa, boa. 4% era estragada, né? E agora, essas 25% aqui, ó. 25% desse pedaço. Agora, se eu... É, se eu pegasse a caixa inteira, esse 25% seria 24% da caixa inteira. Então, eu tenho que tirar os 24%, que é o quê? Da maçã verde. Então, 100 menos 4 menos 24, deu 72%. Então, da caixa inteira, ó. Como que a caixa inteira é, ó? Ó. Ela é assim, 72% de maçãs boas, 24% de maçã verde e 4% de maçã estragada. Certo? Então, ele quer saber assim, eu só usei essas maçãs aqui pra fazer o doce, que é o 72%. Então, ó, 72%, ele já me falou no exercício que as maçãs que eu utilizei pra fazer o doce são 108. Então, 72% corresponde a 108 maçãs. Mas eu quero saber quanto que tem na caixa inteira. Então, a caixa inteira é 100%. 100% equivale a X. Eu vou multiplicar em cruz. Então, é. Só que o que eu fiz aqui? Eu já fiz essa conta aqui e já fiz essa conta aqui pra ficar mais fácil. O que é 72%? É 72 dividido por 100. Lembra-se? A vírgula, quando uma aparece, tá atrás do último número. Desloco duas casas pra cada 0,72. Então, aqui eu coloquei 0,72. 100 dividido por 100 dá 1. Porque 100% eu já te expliquei que é 100% que dá 1. Certo? Então, aqui no lugar de 100% eu coloquei 1. 1 aqui, ó. Então, ficou 0,72 é igual a 108. 1 é igual a X. Então, multipliquei aqui em cruz. Então, dá 0,72 vezes X que é igual a 1 vezes 108. Aqui tá multiplicando. Peguei o 0,72 e passei pro outro lado, dividindo. 100 dividido por 0,72 dá 150. Aí você chega na letra E. Exercício número 5. Para a realização de um determinado serviço, um eletricista comprou um rolo de fio e cortou em vários pedaços de tipo A, B e C. A tabela mostra o número de pedaços de cada tipo e seu respectivo comprimento unitário. Então, a tabela tá aqui. Considerando o número total de pedaços cortados, na média, o comprimento de um pedaço era 85 centímetros. A média de tudo é 85 centímetros. O comprimento de um pedaço do tipo A é... Porque o tipo A, tá vendo? Ele não me deu aqui a quantidade. Eu tenho 5 pedaços de um tamanho que eu não sei. Eu tenho um outro fio, que é o tipo B, eu tenho 8 pedaços de 75 centímetros. E um tipo C, eu tenho 3 pedaços de 1,2 metros. Então, a primeira coisa é... Tá vendo a grandeza aqui, que é o comprimento? Eu tô aqui, ó... Colocando em grandezas diferentes. Porque um eu tô medindo em centímetro e o outro em metro. Ou eu passo esse daqui pra metro, ou eu passo esse pra centímetro. Porque eu só posso fazer contas quando eu tiver as mesmas... Utilizando as mesmas medidas, né? Então, eu resolvi passar metro pra centímetro. Quanto que é um metro? Um metro é 100 centímetros. Certo? 0,2 metros é 20 centímetros. Então, 1,2 metros é 120 centímetros. Então, eu coloquei aqui, ó, 120. Então, esquece isso. E nós vamos trabalhar com 120. Agora, o que é a média? Então, por exemplo, eu tenho 7 reais no bolso. Aqui, o rapaz que tá me filmando, ele tem 3 reais no bolso. Se eu for fazer a média, a média é 5. A gente já faz de cabeça. Mas o que você fez na sua cabeça? Você pegou o valor do meu dinheiro, que é 7, mais o dele... Opa! 3, 7, 3? É. O dele, o meu que é 7, o dele que é 3. E dividir por quantos elementos? Eu e ele, 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Aqui é a mesma coisa, ó. Quantos pedaços eu tenho? Ó, 5, 8 e 3. Eu vou dividir pelo total de pedaços, ó. 5 mais 8 mais 3. E aqui em cima, eu vou colocar todos os meus... Eu quero saber o comprimento total. Então, o comprimento total é 120, certo? Centímetro. Eu tenho 3 pedaços de 120. Mais, eu tenho 8 pedaços de 75. Aqui, eu não sei quanto que é. Qual que é o tamanho? Eu vou chamar de X. Então, eu tenho 5 vezes esse tamanho de X. Então, eu coloquei, ó. 5 vezes X mais 75 vezes 8 mais 3 vezes 120. É igual a quanto? Se isso daqui é a média, ele me falou que a média é 85. Eu igualei 85 porque ele já me deu no exercício que a média é 85. Certo? Aí, eu fiz o quê aqui, ó? Daqui pra cá. Eu só copiei tudo aqui em cima. Não. Eu já resolvi direto aqui. Eu copiei o 5X, que eu não posso multiplicar o 5X, que eu não sei quanto que é o 5X. Multipliquei aqui, ó. 8 vezes 75, que dá 600. 3 vezes 120, que dá 360. E já somei aqui, ó. 5 mais 8 mais 3, que dá 16. Tá vendo? Agora, o que eu fiz dessa linha pra essa linha? Eu só somei aqui, ó. Não. Eu passei o 16 aqui, ó. Que tá dividindo. Eu passei pro outro lado. Então, o que eu fiz? Eu... A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, ó. Eu copiei toda essa linha aqui, ó. E copiei 85, só peguei o 16, passei pro outro lado da igualdade. É o mesmo raciocínio. Se eu multiplicar aqui por 16 e multiplicar aqui por 16, eu não mudei nada. 16 dividido por 16, some. E aqui ficou 85 vezes 16. 85 vezes 16, se você fazer a conta, é da 1360. Só fazer aí a continha. Aí, o que eu fiz aqui, ó. Copiei o 5x, somei 600 mais 360, 960, que é igual a 1.386. Passei aqui, ó, o 960 pro outro lado. Por que, Toninha, eu passo pro outro lado e faço isso? Porque eu quero deixar o x sozinho. Então, pra eu deixar o x sozinho, eu tenho que jogar tudo pro outro lado, o que tá atrapalhando, o que tá fazendo o x não ficar sozinho. Aqui, ele tá somando. Qual que é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, ele passa pra lá, subtraindo. Então, ficou, ó, 5x, o 1.360 eu copiei, o 960, que eu vou passar pro outro lado, né, de vez de adição, ele faz a subtração. 1.360 menos 960 dá 400. Então, 5x é igual a 400. Eu vou passar o 5x pro outro lado. Ele tá multiplicando, ele passa dividindo. 400 dividido por 5 dá 80, 80 centímetros. Então, pra mim ter uma média de 85, aqui, necessariamente, aqui o valor tem que ser 80 centímetros. Então, é a letra B. Então, exercício número 6. Um capital de 1.350 reais foi aplicado a juros simples, com uma taxa trimestral, ó, taxa trimestral é 3 meses, de 2,4%. Para se obterem juros de 64 reais e 80 centavos, qual que é o tempo dessa aplicação? Então, assim, ó, o que que é os juros de 2,4? Lembra que 2,4% é copiar o número, que é 2,4, e esse aqui, ó, porcentagem, é dividir por 100. Escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa. Lembra que é dividir quando só termina com um número, termina só com um zero e tem um número 1 aqui na frente? É você deslocar a vírgula pra esquerda pelo número de casas que tem aqui, pelo número de zeros que tem aqui. Então, há quantos zeros eu tenho? Dois. Então, vou deslocar a minha vírgula pra esquerda duas vezes. Então, a vírgula tava aqui, ó, 2,4, ó. Uma, duas. Quando não tem nada aqui na frente, eu ponho o zero, certo? Então, 2,4% é igual a 0,024. Aqui, ó, 0,024. Tá bem? Ah, então eu vou fazer essa multiplicação, porque essa é a porcentagem de juros em cima do 1.350. Esses dois zeros aqui, ó, que é dos centavos, eu já desci eles aqui direto, ó. Então, eu tô multiplicando isso por isso. Então, ó, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, ó. 0 e vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 5. Mais o zero, que a gente põe a zero aqui também não tem problema. 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 1. 2 vezes 3, 6. Com que foi 7. 2 vezes 1, 2. Somei. Reparou que eu nem pensei na vírgula. Fiz a multiplicação como os números fossem normais e pôs a vir, sem utilizar a vírgula. No final que eu cheguei aqui, né, desci os dois zeros, que agora que eu vou contar e vou resolver as vírgulas. Olha aqui, ó, quantas casas tem à direita da vírgula? Duas. E aqui tem três. Então, aqui tem duas. E aqui tem três. 2 mais 3, 5. Então, aqui a vírgula está aqui. Eu vou contar 5 casas para a esquerda, porque aqui é 2 mais 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, bateu aqui, ó. Então, aqui, ó, 0,24 ou 2,4% em cima de 1.350 vai dar R$32,40. Mas, venda, essa porcentagem é do trimestre. O trimestre são três meses. Mas ele está me perguntando quantos meses eu teria que deixar aplicado para me dar R$64,80. Repara que é o dobro, ó. O dobro de R$32 é R$64,00. De R$40,00 é R$80,00. Então, se... Eu vou precisar de dois trimestres, ou seja, seis meses. Mas, se você não enxergou isso, basta você pegar os R$64,80, dividir por R$34,40, que você vai ver que é 2. Como eu faço divisão quando tem vírgula? Você vai apagar as vírgulas. Mas, você só pode apagar se aqui à direita, ó, a direita da vírgula tiver a mesma quantidade de casas, de algarismo. Tem dois números aqui, ó. Também tem duas casas. Tem duas casas aqui. Então, se tem duas casas e duas casas, eu posso apagar. Agora, não existe mais vírgula. Se você for dividir R$64,80 por R$3,840, você vai ver que vai dar 2. Dois trimestres é seis meses. Então, a minha aplicação tem que ser de seis meses para me dar um juro de R$64,80. Tá bom? Então, é a letra C. Exercício número 7. Em uma planilha, há 192 espaços. O que você está chamando de 192 espaços é esses quadradinhos aqui. Você teve aula com o professor Ricardo de informática, ele te falou que isso aí era as células, lembra? É distribuído em linhas e em colunas. A figura mostra um pedaço da planilha. Ele mostrou mais ou menos um pedaço assim, tá? Eu não copiei aqui o pedaço que está na portilha. Sabendo que o número de linhas é o triplo do número de colunas. O que ele está falando assim? Se eu tivesse só uma coluna, eu ia ter três vezes mais o número de linha. Então, uma vezes três é três. Se eu tivesse duas colunas, eu ia ter que ter duas vezes três, seis. Eu ia ter três linhas. Porque eu tenho um triplo de linha em relação à coluna. Certo? Aí ele fala, sabendo-se que o número de linhas é o triplo do número de colunas, então o número de linhas, o número de linhas, o número de linhas, de uma coluna é... Então, vamos lá. Deixa eu pegar a letra aqui, para vocês saberem. Letra D. Então, ele sabe que ele está te perguntando o número de linhas em relação à coluna. Ele quer saber o número de linhas. Então, vamos lá. Olha, primeiro, quando eu tenho uma coluna e três linhas, quantas células eu tenho aqui? Três. Olha, uma, duas, três. Quando eu tenho duas colunas e seis linhas, quantas células eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Por quê? Basta você pegar o número de linhas, que é seis, e multiplicar pelo número de colunas. Seis vezes dois, doze. A mesma coisa aqui, ó. Três vezes um, três. Então, ele me fala que eu tenho 192 células, mas eu não sei quantas colunas eu tenho. Se eu não sei quantas colunas que é, qual que é o número? Que nome que eu dou é um número que eu não sei? X? Certo? É o número de colunas. Mas o número de linhas, quanto que é? Eu não sei, mas é o triplo do número de colunas. Então, se eu chamei a coluna de X, é três vezes o número da coluna, três vezes X. Aí, o que eu tenho que fazer aqui para eu saber qual que é o número dessas aqui, ó, que tem aqui? Ué, basta eu fazer, eu fiz esse vezes esse, então, vou fazer esse vezes esse. Então, aqui vai ser 3X, vezes X. Só que eu sei, que ele já me deu no exercício, que se eu multiplicar 3X vezes X, vai ser 192, porque 192 é o total de células que eu tenho. Então, é isso que eu faço, ó. X, que é o número de colunas, vezes 3X, que é o número de linhas, é igual a 192. Você lembra quanto que multiplica X vezes X? Ó, não se confunda. X mais X, aqui na frente é 1, né? Também tem umzinho aqui em cima, ó. Quando é soma, é 1 mais 1, é 2X. Quanto é X mais X, eu vou somar aqui, ó, que são os expoentes, aqui chama expoentes. Então, é 1 mais 1, vai ficar 1 mais 1, é 2. Então, se eu tiver X3 vezes X2, basta eu copiar o X, vai dar 3 mais 2, é 5. Quando eu estou multiplicando, ó, eu somo os expoentes, certo? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Está multiplicando, X, X, aqui é 1, aqui é 1, vai ficar X2, aqui, ó, X ao quadrado. E aqui, ó, na frente não é 1? 1 vezes 3 é 3. Então, vai ficar 3X ao quadrado igual a 192. Eu tenho que deixar o X sozinho. Eu vou, então, aqui, colocar o 3 para o outro lado. Se aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar X ao quadrado é igual a 192 dividido por 3. 192 dividido por 3 é igual a 64. Então, X ao quadrado é igual a 64. O que eu faço de um lado, eu faço do outro, ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma raiz aqui. Certo? Você vai, aqui, quando não tem nada na raiz, aqui, só a raiz, tomar cuidado. Tudo que não tem nada é o número 1. Na raiz é o número 2. Certo? Você lembra o que é uma raiz? Assim, ó, como que eu posso escrever? Eu posso escrever desse jeito, ó. Esse 2 vai para cima e esse 2 aqui vai para baixo. Ó. 2 dividido por 2 aqui dá 1. Vai ficar X1. Por isso que essa raiz aqui some. Tá? E aqui, X1 é o X. Então, sempre quando eu quero sumir com a raiz e ela é quadrada, basta eu colocar uma raiz de um lado do outro. Quando eu tenho aqui, ó, o número 2, eu já vou colocar uma raiz quadrada para anular aqui, ó, essa potência com essa raiz. Então, ela sobe e vira X. E aqui, então, vai dar o quê? Raiz de 64. Raiz de 64 é 8. 8 vezes 8 é 64. Lembra? O que é uma raiz? Eu tenho que pegar um número, multiplicar por ele mesmo, chegar nesse valor que está dentro da raiz. O número que eu multiplico por ele mesmo é, é, e multiplico para dar esse número, é o 8, ó. 8 vezes 8 é 64. A Unesp nunca vai te pedir números grandes aqui. Então, você sempre dá uma decorada. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 5, 8 vezes 8, 11 vezes 11. Até os 16, 17, você faz uma tabelinha aí. Ele não vai dar números de raiz maior que isso. Então, aqui é o número de colunas. Mas ele está te perguntando, não é o número de colunas, porque o número de colunas é 8. Ele está te perguntando o número de linhas. Porque a gente chamou o X de coluna, ó. O número de linha é 3 vezes X. Então, é 3 vezes 8. Então, 8 vezes 3 é 24 linhas, ó. Então, é letra D. Se você quiser confirmar, vamos ver. Você está falando que 8, o número de colunas é 8. O número de linhas é 8 vezes 3 é 24. Se eu multiplicar, então, 8 vezes 24, tem que dar 192, que é o número de células, ó. Dá certinho. Exercício número 8. Duas telefonistas, Bia e Carol, atendem no período da manhã 125 ligações. Então, elas atendem o total de ligação, 125. Sabendo-se que o número de ligações atendidas por Bia corresponde a 2 terços do número atendidos por Carol, então, a diferença entre o número de ligações atendidas das duas telefonistas, qual que é? Então, olha, vê só. Ele me deu a razão, ó. 2 terços significa cada duas ligações que Bia atende, a Carol atende 3. Certo? Olha, esse exercício é quase igual lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. Por isso eu falo, ah, se você fazer esse caderninho de exercício, entender bem, mas entender você vai bem na prova. porque é igualzinho aquele exercício. Ele só mudou aí o formato, o enunciado. Então, o que ele fala? Olha, lembra, se eu somar aqui 2 mais 3, é 5. Eu tenho que achar assim, ó, que número que ele multiplicou aqui, que número que ele multiplicou aqui, ó, para me dar esse número e esse número, que se eu somar essas ligações da Bia e da Carol, vai chegar no 125. lembra como a gente fez, ah? Então, ó, se ele multiplicou aqui, aqui por X, embaixo é por X. Então, tudo bem, então, ó, duas vezes X, ó, duas vezes X, mais três vezes X, ó, três vezes X, tem que dar 125. Porque esse daqui é a razão que ele me deu, né, da Bia e da Carol. Aí eu vou fazer aqui, ó, 2X mais 3X é 5X. É igual a 125. Vou passar o 5 para o outro lado. Ele aqui está multiplicando, vou passar lá dividindo. Então, vai ficar X é igual a 125, igual a 5. Ou, 125 dividido por 5 é igual a 25. Certo? Só que a Bia, lembra que nós multiplicamos 2 vezes X? A Bia não é 25, ela é 2X. Então, é 2 vezes o X. Então, ó, 2 vezes X é igual a 2 vezes 25, que é 50. E a Carol é 3 vezes X. A Carol é 3 vezes X é igual a 3 vezes 25, porque o X vale 25, é 75. Se eu somar, inclusive, aqui, ó, 50 mais 75, dá 125 ligações. Então, o que eu só fiz aqui? Esses 2 terços, que é a razão, é igual a 50 sobre 75, ó. Eu só achei a razão dos telefonemas, mas que me dá o total, que é o 50 mais 75, que é o 125. Porque se eu somasse aqui 2, ligação mais 3, dá 5. Eu não cheguei no 125. É igualzinho daquele das lâmpadas. Aí, ele fala assim, qual que é a diferença da ligação delas? O Hélio, se a Carol teve 75, a diferença é menos 50 da Bia, que vai dar 25 ligações, letra C. Essa é mais fácil. Vamos lá, gente. Exercício número 9. A tabela apresenta a duração de cada uma das 4 ligações. Ou seja, foram feitas 4 ligações. E aí, ele mostra a tabela aqui, ó. Que eu vou pegar igualzinho. Aí, ele fala, considerando-se o tempo total da duração das 4 ligações, na média, na média, cada ligação durou. Olha, repara, outro exercício de média. Quase todo, prova da UNESP, tem o exercício de média. E aí, quando você entende, aquela fica aqui mais fácil. Ele está falando assim, olha, uma ligação durou 1 minuto e 20 segundos. A segunda, 1 minuto e 45. A terceira, 50. A quarta, 45 segundos. Qual que é a média desse negócio, das ligações? Lembra da média? Eu tenho que pegar esse daqui, esse, 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 somar, e dividir por 1, 2, 3, 4, que foi 4 ligações. Mas, repara, que aqui tem, ó, tem algumas que é só segundos, tem outras que tem minutos e segundos. Lembra, eu vou sempre transformar pela mesma unidade, certo? Então, aqui, ó, eu vou passar tudo para segundos. Quanto que é 1 minuto? 60 segundos. 60 mais 20 segundos, 80 segundos. Ó, minuto é um tracinho só, tá? Segundos são 2 tracinhos, tá bem? Aqui, ó, 1 minuto e 45 segundos. Aqui, 1 minuto é 60. 60 mais 45, isso daqui é a mesma coisa que 105 segundos. Agora, todos estão em segundos, ó. Então, eu vou somar 80 mais 105 mais 50 mais 45. Quantas ligações foram? 1, 2, 3, 4. Embaixo é o total das ligações. 4. Agora, eu somei. 80 mais 105 mais 50 mais 45 deu 280. O 4, eu só copiei 280 dividido por 4 é 70 segundos. posso colocar assim, né? 70 segundos. Quanto que tem 1 minuto? 60 segundos. Então, se eu tirar 60 daqui, vai sobrar 10. Então, 70 segundos é a mesma coisa que 1 minuto e 10 segundos. Letra A. Tá vendo? Quando a gente vai já entendendo como se funciona a média ou outras coisas, é muito fácil. Exercício número 10. uma mesa tem um tampo regular. Ó. Tampo aqui, ó. Retangular. Cuja medida da largura é 30% menor que o do comprimento. Ele tá falando assim, ó. Essa largura aqui, ó. É 30 centímetros menor que esse comprimento. Só que o comprimento, eu não sei quanto que é. Se isso aqui é X, que eu não sei quanto que é, então, mas aqui é 30, é centímetro menor. Então, é X menos 30. Tá vendo? Se aqui for 50, 50 menos 30 é porque aqui é 20. Então, 50 menos 30, 20. Um exemplo. É, sabendo-se que o perímetro desse tampo é 420 centímetros, ó. Perímetro é 420 centímetros. Aí ele fala assim, qual que é o tamanho dessa largura aqui? É isso que ele tá te perguntando. Pra resolver esse exercício, você tem que lembrar uma coisa, né? Importante. Se isso daqui é um tampo, um tampo, né, uma tampa retangular, o que que é um retângulo? Que todos os ângulos aqui, ó, tem 90 graus. E que esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse. Por isso que eu chamei aqui de X e eu já coloquei aqui também que vale X. E esse lado aqui, ó, é igual a esse outro lado. Então, se aqui é X menos 30, aqui também vale X menos 30. O que que é um perímetro? É a soma de todos os lados. Então, o perímetro que é 420 é a soma desse mais esse mais esse mais esse. Então, eu somei aqui, ó, perímetro igual a esse lado aqui mais esse lado aqui, ó, X e X. Esse lado é X menos 30. Esse lado também é X menos 30. Somei tudo, tem que dar quanto? 420, porque o exercício já me falou. Aí eu vou somar aqui, ó, X mais X mais X mais X mais X. Quanto X eu tenho? 4X. Menos 30 com menos 30, menos 60. Lembra quando eu estava na minha aula? Eu falei assim, né? Quando não é nem vezes e nem multiplicação. Nem vezes e nem divisão. Porque vezes e divisão é aquela tabelinha lá. Sinal igual. Mais, mais vai dar mais. Menos, menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. Eu falei, sinal igual mais. Sinal diferente menos. Mas isso eu só uso se eu for multiplicar e dividir. Aqui, ó, menos 30 e menos 30 tem aquele pontinho de ou de multiplicação? Não. Então, eu vou fazer conta bancária. Se tem um menos na frente, é uma dívida. Eu tenho uma dívida de 30. Se eu tenho um menos, é mais outra dívida de 30. Uma dívida de 30 e uma dívida de 30, eu estou com uma dívida de 60. Tá bem? Aí, o que eu vou fazer? Vou passar esse menos 60 para o outro lado. Lembra? Eu vou para o lado, sinal de igual. Aqui ele está subtraindo, ele vai para lá, para o outro lado, somando. Certo? Então, menos 60, passou para o outro lado, soma. Então, 4x é igual. 4x tem esse 20 mais 60, que dá 480. Então, 4x é 480. Tem que deixar o x sozinho, aqui está multiplicando. Eu passo para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar x igual a 480 por 4. 480 x 4 é 120. Quem eu chamei de x? Eu chamei de x o comprimento. Ó. Então, o comprimento é 120. Mas ele está te perguntando, no exercício, a largura. A largura, quem que é? No caso, x não é 120? 120 menos 30. 120 menos 30 é 90 centímetros. Certo? Letra... Esqueci de colocar a letra aqui. Letra B. Então, o exercício número 10, letra B. Vamos lá. Geometria prana, número 11. A tela de um celular tem o formato de um retângulo, que mexe de lado 6 centímetros de um lado e a diagonal 10 centímetros. Diagonal é aqui, né? Você pega um vértice e um outro vértice. Esses pontos aqui, ó, são chamados de vértice. É cruzamento de lados. Quer dizer, esse lado com esse lado forma um vértice. Esse lado com esse lado forma esse vértice, forma esse vértice, e esse vértice. A ligação de dois vértices nós chamamos aqui diagonal. Tá bem? Então, o diagonal, ele falou que mede 10. E aqui, um lado mede 6. Esse outro, não sei quanto que é, vale x. Ele fala assim, qual que é a área aqui, ó, desse retângulo aí, da tela do celular? Qual que mede essa área, hein? Ó, lembra, se ele tem o formato retangular, lembra que aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, 90 graus, 90 graus. Tá bem? E aí, como que eu calculo a área de um retângulo? É lado vezes lado. Só que eu não vou pegar esse lado aqui, lado vezes esse lado, porque esse tamanho é igual a esse. você tem que pegar a largura, um lado é a largura e o outro lado é o comprimento. Certo? Então, é lado da largura vezes o lado do comprimento. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, a área é igual lado vezes lado. Um lado, eu sei que é 6. O outro lado, eu estou chamando de x, que eu não sei quanto que é. Então, eu tenho que primeiro calcular quanto que vale esse lado aqui, né, o comprimento, para depois eu fazer essa multiplicação. Mas, olha, eu olhando aqui, ó, só esse triângulo aqui, ó, desliguei ele aqui, ó, eu sei que esse lado aqui, ó, é 6 centímetros. Esse lado aqui, o que eu quero saber é x. mas a diagonal aqui vale 10. E eu sei como aqui é retangular, que aqui é o quê? É um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, eu posso fazer Pitágoras, que é a fórmula do Pitágoras. Esse H aqui é isso daqui. Eu estou chamando de hipotenusa do triângulo. E aqui é um cateto e o segundo cateto. eu coloquei cateto 1, cateto 2. O que o Pitágoras fala? Se você pegar o comprimento aqui, elevar ao quadrado, vai ser igual à soma desse aqui, ó, desse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, eu fiz aqui, ó. Quem que é a hipotenusa ao quadrado? É 10 ao quadrado. É igual, quanto que é o valor desse cateto? É 6 ao quadrado. E esse outro cateto? Eu não sei. É x. x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Você repete esse número aqui embaixo duas vezes multiplicando. 10 vezes 10 é 100. Então, 10 ao quadrado é 100. E 6 ao quadrado? É 6 vezes 6. Você pega o de baixo, quantas vezes? É quem manda? É o expoente. O expoente, então, para mim, é 2. Então, você vai repetir ele duas vezes. 6 vezes 6, 36. Então, no lugar de 6 ao quadrado, eu vou ter 36. Eu vou jogar o 36 para cá, ó. Ele está somando. Ele passa para lá, diminui. Então, é 100 menos 36. Então, x é igual a 100 menos 36. x é igual a 74. Só que aqui é x ao quadrado. Desculpa. Então, x ao quadrado é igual a 74. Aí, o que eu vou fazer aqui? Para mim acabar com esse quadrado aqui, eu coloco uma raiz aqui e ponho uma raiz aqui, ó. Esse 2 aqui, a potência 2, corta com a raiz 2. Só sobra o x. E aqui é raiz de 74, que é 8. O x aqui, ó, vale 8 centímetros. Então, agora, lembra que eu falei que era 6 vezes x? Só que o x a gente já sabe que é 8. Então, é 6 vezes 8. 48 centímetros. Letra E. Vou dar uma dica que a VUNESP sempre vai, sempre, assim, 80% quando a gente dá um triângulo retângulo para você fazer Pitágoras, ele vai, tem um triângulo, eu vou até apagar aqui esse exercício, mas tem um triângulo que ele usa muito e ele nem precisa ir para subir suas pontas. o triângulo, quando ele é retângulo, aqui, ó, retângulo, né, que você pode usar Pitágoras. Aqui é 3, aqui é 4, aqui, com certeza, é 5. Vamos fazer 3 ao quadrado é 9, mais 16 ao quadrado, ó, a soma dos catetos, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Vamos ver se dá igualdade mesmo? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, que é 16, e 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, ó lá, 16 mais 9 dá 25. Só porque isso é legal? Porque não funciona só com 3, 4, 5. Se você, ó, esse triângulo está ruim aqui, né? Aqui, ó, retângulo. Se você enxergar que aqui é 6 e aqui, por exemplo, é 8, aqui é hipotenusa, se aqui eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei por 2, é porque eu sei que é 5 vezes 2, eu já sei que aqui é 10. Se você multiplicar por, só fazer mais um, se você multiplicar, se tornei 4, se você enxergar que aqui é 12 e aqui é 40, ó, aqui é 20, ó, de 3 para 12, eu multipliquei por 4. De 5 para 20, eu multipliquei por 4. É porque eu vou multiplicar por 4 aqui também. Então, eu sei 4 vezes 4, e eu sei que aqui vai dar 16. Então, esse é o triângulo 3, 4, 5, que a Bunesp usa 80%. Você nem precisa ir fazer essa conta, você usa esse triângulo 3, 4, 5. Tá jóia? Essa fica a dica. Exercício número 12. Um guarda de trânsito, posicionado em um cruzamento, aplicou em algumas horas 60 multas. Então, uma coisa, olha, o total de multas daquelas horas, né, ele aplicou 60. Sendo 15 delas, por avançar em sinal vermelho. Ó, farol vermelho, 15 multas. Sabendo-se que 3 quintos das multas restantes foram por parar na faixa de pedestre, e as demais por infração variadas. Então, em relação ao total de multas aplicadas, a fração que representa o número de multas por infração variadas é... vamos lá. Vamos lá. Então, ele me falou que eu tenho total de 60 multas, farol vermelho é 15. E ele fala que a restante, 3 quintos do restante foi faixa de pedestre. Então, eu não posso pegar 60 vezes 3 quintos, né, que é 3 quintos de 60, seria a faixa de pedestre. Por quê? Porque ele está falando que 15 foi de farol vermelho. É a restante, é 3 quintos da restante. Então, eu tenho que pegar o 60, que é o total, menos o 15, que eu já sei que é de farol vermelho, me deu 45. Essas são as multas restantes. Agora, o que está me falando? Olha, 3 quintos das restantes, das multas restantes, foi faixa de pedestre. 3 quintos, o D, que é o D, que é D mais O, é multiplicação. E quem que é a restante? A restante é 45. Então, é 3 quintos de 45. Aí, lembra que a gente já explicou? Quando eu não tenho nada aqui, aqui é 1, você multiplica em cima, por em cima, embaixo, por embaixo. 3 vezes 45, 135. 5 vezes 1, 5. Divide 135 por 5, dá 27. Então, eu tenho 15 multas por farol vermelho e 27 por faixa de pedestre. Quem que é a variada? só pega 60, tira 15, que a gente já sabe que é 45, do 45, tira 27, 45 menos 27, eu sei que de 8 foram as multas variadas. aí ele quer para você, o exercício de pergunta, qual que é a relação, quer dizer, das infrações variadas pelo total de multa. Então, como ele falou primeiro, infrações variadas é o que vem em cima, certo? Então, quem que é as infrações variadas? nós calculamos que é 18. Qual que é o total de multas? Embaixo de 60. Eu sempre te falei, não vai estar esse tipo, ele vai querer a fração racionalizada. Então, você tem que simplificar a fração, deixar as frações com os menores números possíveis, deixar a tua razão escrita da menor fórmula possível. Olha, aqui eu percebi que é par e aqui é par. Então, eu posso aqui dividir 18 dividido por 2, o que eu faço em cima eu faço embaixo, eu faço 60 dividido por 2. 18 por 2 dá 9, 60 por 2 dá 3. Você vai ver que 9 e 30 avos ainda não tem nas alternativas. Por quê? Eu reparo que 9 é divisível por 3, mas o 30 também é divisível por 3. Eu divido aqui por 3, divido aqui por 3, o que eu faço em cima eu faço embaixo. 9 dividido por 3, 3. 30 dividido por 3, 10. Aí você vai ver que tem a letra V, 3 décimos lá. Ó, tem algo que fala assim, professor, e se eu já dividir aqui por 6, a pessoa enxerga que dá pra dividir por 6 aqui, 6 aqui, já vai direto pra cá. Também dá certo a mesma coisa, tá bom? Isso aí, exercicinho baba pra você acertar. Exercício 13, em um parque, há uma ciclovia que possui ao longo de todo o trajeto, placas numeradas, atacada a 500 metros conforme mostra a figura. Ele me mostrou essa figura, ó. Aqui saiu do zero, quer dizer, 500 metros vem a placa número 1, mais 500 metros a placa 2, e assim sucessivamente, né? Mais 500 metros a placa 3, mais 500 metros a placa 4. Aí ele pega e fala assim, João partiu do início, que era aqui do zero, e após 3, aqui ó, após ele andar aqui, 3,75 quilômetros, ele viu que ele andou 3 oitavos do trajeto. Então, ó, quando ele chegou aqui, ele parou, deu 3 quilômetros, 1,750 metros, ele viu que ele andou 3 oitavos do trajeto. Aí ele falou assim, qual que é o número de placa até chegar no final? Né? Então, veja só, primeiro tem que saber essa distância inteira, eu só tenho essa daqui, tá? Mas é fácil, ó, ele já me deu essa razão, que é o quê? Ah, 3,75 quilômetros, corresponde ao quê? 3 oitavos de todo o percurso, tá bom? Quantos quilômetros eu quero saber o percurso inteiro? Eu não sei, então é x. x é o percurso inteiro, quanto que é o percurso inteiro? É o total, 8 sobre 8, ou seja, é 1 inteiro, 8 dividido por 8 dá 1, quando eu andar 1 inteiro desse negócio aqui, né? Eu andei todo o percurso, ele me deu o 3 oitavos dessa parte aqui, certo? Então, x corresponde a 1, então eu vou aqui multiplicar em x, então vai ficar 3 vezes x, dividido por 8 é igual, vou usar 1, tá? 1 vezes 3,75 é 3,75. Aí, ó, aqui embaixo, tá dividindo, eu vou passar pra lá o quê? Operação inversa, multiplicando, então vai ficar 3x igual 3,75, ó, meus alunos que foi na aula, eu falei assim, o que eu não mexo, eu copio, ó, essa parte aqui eu vou mexer agora, não, eu só copiei, 3x igual 3,75. O que que eu vou mexer? Só no 8 aqui embaixo, que tá dividindo, eu vou passar pro outro lado multiplicando, então, vezes 8, 3,75 vezes 8, ó, é 30, só pode fazer a conta aí, então vai ficar 3x é igual a 30, então x é igual, vou passar o 3 pro outro lado, ele tá multiplicando, ele eu vou passar pro outro lado o quê? Divide em 1, então vai ficar x é igual 30, dividido por 3, que vai dar 10, então, esse percurso aqui todo tem 10 quilômetros, certo? Aí eu reparo o seguinte, ó, 1 quilômetro tá aqui, que é 500 metros mais 500 metros, aqui tá 1 quilômetro, em 1 quilômetro, essa placa não conta, porque eu saí daqui, quantas placas eu tenho em 1 quilômetro? 1, 2 placas, então eu coloco, 1 quilômetro, eu tenho 2 placas, quanto que eu vou ter 10 quilômetros? 10 quilômetros eu tenho x, então eu vou fazer a mesma coisa, em cruz, 1 vezes x, x, 2 vezes 10, 2 vezes 10 dá 20, então 1x, quer dizer, que x que é o percurso todo, eu vou ter 20, 20 placas, letra E. 14, o exercício, fala que nós temos 100, 60 funcionários, 30% de férias, 2 tiraram licença, e aí desse restante, 40% foram remanejados, aí ele quer saber, qual que é a porcentagem dos remanejados, diante do total, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é calcular, quantos estão de férias? Então, 30% de férias, o que que é 30%? é 30 dividido por 100, 2 zeros, vai deslocar aqui a vírgula, duas casas para dentro, aqui para a esquerda, então dá 0,3, então, 30% é 0,3, coloquei aqui 0,3 no lugar do 30, o D é vezes, e, de quanto? dos 160 funcionários, se você for fazer essa conta, 160 vezes 0,3, 0, 18, vai 1, 3, 4, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, 48, 48, 48, 48, então de férias, aí ele fala no exercício aqui, mais 2 estão de licença, então, entre férias e licença, nós temos quanto? 42, mais 48, mais 2, dá 50, aí ele fala no restante, 40% dos demais, quer dizer, dos demais, é dos restantes, então, 40%, quanto que é? É 40 dividido por 100, que é 0,4, então é 40% de 110, que é o restante, os demais, então, 40 é 0,4, o D é vezes, e o 110, você vai fazer 110 vezes 0,4, vai dar 44 remanejados, aí ele quer saber o quê? Quantos por cento é esses remanejados? Então, 44 remanejados, dividido sempre pelo total, que é 160, quando você quer saber, ou a razão, ou a porcentagem, certo? Quando é razão, você só faz isso, e acabou, vai simplificar, quando é porcentagem, você tem que multiplicar por 100, então, 44 por 160, dividir por 2, dividir por 2, deu 44, dividido por 2, 22, 160, dividido por 2, 80, dividir por 2, de novo, dividir por 2, 22, dividido por 2, 11, 80, dividido por 2, 40, aí, está vendo, o 11 é número primo, não tem mais o que dividir, então, eu cheguei nessa fração, aí eu fui lá, multipliquei por 100, porque, quando ele só pedir para você, a razão, acabaria aqui, igual aos outros exercícios, que ele só pintava a fração, porque ele pediu razão, quando ele pede porcentagem, aí você tem que multiplicar por 100, aí, então, vai dar 11 vezes 100, 1100, 40, vezes 1, 40, aí, eu cortei aqui, um zero, um zero, ficou 110, dividido por 4, porque esses zeros aqui, na hora, eu já cortei, então, cortei 1 e cortei 1, ficou 110, dividido por 4, dividir por 2, 110 dividido por 2, 55, 4 dividido por 2, 2, não dá para dividir aqui em cima por 2, porque aqui é ímpar, mas, dividir por 2, é sempre a metade, qual que é a metade de 55? 27 mais 27, 54, então, é 27,5, 27,5, 27,5 é a letrinha, Z de dado, mas aí, fala aqui o exercício, que 5 máquinas, trabalhando 8 dias, e cada máquina, por dia, trabalhando 6 horas ao dia, consegue fazer 1 lote só, de costura, de produção, de mercadoria, aí está falando assim, olha, para produzir 2 lotes, ele quer 2 lotes, sabendo que cada máquina, não vai trabalhar só 6 horas, vai trabalhar 8 horas, porque uma máquina quebrou, vai trabalhar só 4 máquinas, quantos dias eu vou precisar? olha só, é mais fácil, você saber assim, quantas horas foi, para produzir 1 lote? então assim, se eu tinha aqui, 6 horas, 8 dias, para quem sabe, quantas horas total, basta fazer, 8 vezes 6, 48 horas, só que 48 horas, uma máquina, quantas máquinas, eu tinha trabalhando? 5, então vezes 5, 40, 24, então olha, eu preciso de 244 horas, trabalhando, para me construir quanto? fazer o que lá? de produção 1 lote, só que o exercício aqui, está falando assim, eu quero 2 lotes, olha, se 1 lote, é 240 horas, 2 lotes é o dobro, então vai ser quanto? o dobro de 240, 480 horas, então agora, eu sei que para mim, fazer 2 lotes, eu vou usar 480 horas, mas 480 horas, não é uma máquina só trabalhando, quantas máquinas são? 4, então vamos dividir por 4, vai dar, 1, 0, abaixo 8, vai dar 2, 8, 0, esse 0, não usou, abaixo aqui, vem aqui, então cada máquina, vai trabalhar 120 horas, para dar as 480 horas, mas as máquinas, vão trabalhar 120 horas, mas por cada dia, quantas horas, que ela vai trabalhar? 8, então você dividir por 8, vai dar, ó, 8, 8 para 12, 4, abaixo 0, 5, então, você vai precisar, de 15 dias, para você conseguir, aí, fazer, os 2 lotes, como pediu, letrinha E, reparem uma coisa, né, eu fiz isso, só para o raciocínio, não fiquei fazendo, aquele negócio, setinha, diretamente, tal, inversamente, eu consegui fazer tudo, só para o raciocínio, e cheguei aqui, na, na, nos 15 dias, eu acho, de uma forma mais prática, tá bem? Bom, exercício 16, ele fala aqui, ó, a tabela, que a tabela está aqui, ó, mostra, o número de litros de leite, o número de litros de leite, da marca que foi comprada, então, a marca A comprou 5 litros, a marca B comprou 3 litros, a marca C comprou 2 litros, aí ele fala assim, olha, se eu comprar essa quantidade aí, de cada marca, a média de preço do leite, vai ser 3,30, lembra que a média, é a quantidade, pelo valor, aqui é o valor do leite A, então a quantidade de 5 litros, vezes, é, é, o valor do litro, mais, a quantidade aqui de litro, vezes, o valor do B, 3B, então é 3 vezes B, 3 vezes B, mais, a quantidade aqui, que é 2 litros, vezes o preço do litro do leite C, então é 2 vezes C, aí eu divido por quanto? A quantidade aqui, 5 mais 3, mais 2, 5 mais 3, mais 2, ele me deu no exercício, se eu calcular essa média, a média do litro do leite, é 3,30, então, o que eu vou fazer, ó, vou copiar essa linha de cima aqui, igualzinho, e só vou somar aqui, 5 mais 3, mais 2, 10, aqui eu vou fazer aqui, vou copiar essa linha aqui, ó, igualzinho, e vou, passar esse 10, para o outro lado da sinal de igualdade, aqui ele está fazendo uma divisão, ele vai passar para lá o que? multiplicando, então, 3,30 vezes 10, 3,30 vezes 10, é 33, aqui não tem mais o que eu fazer, porque, ó, 5A, mais 3B, mais 2C, eu não posso somar com B, porque o A é um valor, o B é outro, e o C é outro, eu só poderia somar aqui, se fosse um valor igual, 5A, mais 3A, eu poderia, letras iguais, letras diferentes, eu não posso, mas o exercício também me fala aqui, ó, que se eu não comprar o C agora, quer ver, ó, vou apagar aqui, ó, se eu não comprar esse litro C aqui, só comprar o A e o B, a média, né, do valor do litro de leite é 2,95, então, o que eu vou fazer aqui, essa linha de baixo aqui, vou começar tudo de novo, 5 vezes A, 5 vezes A, 5 litros vezes esse preço, do A, o A é o preço, mais B, que é 3 vezes, que é 3 litros, vezes o preço do B, divide pela quantidade, 5 mais 3, 5 mais 3, ele me falou que essa média é 2,95, aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, copiei aqui a linha aqui em cima, somei aqui é 8, aí, o que eu vou fazer agora, me livrar aqui do 8, passar o 8 para o outro lado, então, fica aqui, ó, copio a linha certinha, ó, 5A mais 3B igual a 2,95, aqui estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando, vezes 8, aí ficou aqui, ó, 5A mais 3B é igual a 23,60, você repara, ó, olha, que isso daqui, ó, é igual a isso daqui, então, então, o que eu posso fazer, ó, vou apagar aqui, porque está gravado aí, tá, então, você não vai se perder não, que basta você voltar a fita, então, olha, no lugar disso daqui, ó, eu já sei o valor disso, isso é igual a isso, então, no lugar disso, ó, eu posso escrever 23,60, ó, e continuar daqui, ó, isso daqui eu substituí por isso, é como eu apagasse isso, virou isso, agora eu continuo aqui, ó, mais 2C igual a 33, tá vendo? Aí, ó, eu vou pegar isso daqui, ó, passar para o outro lado, ele aqui não tem nada, ele está somando, ele vai passar para o outro lado, eu subtraí, então, fica, 2C é igual a 33, menos 23,60, 2C é igual, finge que não tem esse 6 aqui, que é zero, 33 menos 23 é 10, mas aí 10, agora eu tenho que tirar 60 centavos, 60 centavos que você tira de 10, é 9,40, ó, para fazer de cabeça, se você não consegue fazer, faz o lápis aí, porque você vai chegando 9,40, então, aí eu tenho 2 vezes C é igual a 9,40, eu tenho que me livrar do 2, aí ele está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo, é metade de 9,40, quanto que é metade de 9,40? 4,70 centavos, letrinha, onde? Eu nem sei mais que exercício 2, isso é o 16, 16, letrinha A, é 17, é de juros, você vê que a VUNESP dá sempre padrão, padrão de porcentagem, padrão de média, sempre padrão de proporção, é sempre muito parecido, tá? Então, ele está falando assim, ó, um capital A, capital A, é de 2.500 reais, 2.500 reais, aplicado em um juros simples, uma taxa de 9% durante oito meses, então, eu fui saber aqui qual que é esse rendimento, ele falou que, ó, 0,9% por mês durante oito meses, então, os oito meses, qual que vai ser o juro? 9 vezes 8, 72, ó lá, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, 7,2% é igual a 0,072, eu já te expliquei várias vezes, mas vou explicar de novo, como que eu sei que é isso? Basta você pegar 7,2, que é o número, isso daqui é o que que é? Dividir por 100, quantas casas eu tenho aqui, quantos zeros eu tenho depois aqui, quantos zeros eu tenho aqui embaixo? 2, tá vendo? Então, eu vou deslocar essa vírgula, duas casas para a esquerda, então, aqui está assim a vírgula, né, vou deslocar uma, uma, não tem nada aqui, eu ponho o zero, duas, então, dá aqui, ó, 0,072, certo? Então, esse é o valor do juro total, dos 8 meses, então, vamos fazer agora esses juros em cima dos 2.500 que ele me deu, que é o valor que ia sofrer o juro, então, eu fiz aqui, ó, lembra, multiplicação, você esquece a vírgula, multiplicação, quanto é em vírgula? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, 1 que foi 5, mais, 0, 0, 35, 5, vai 3, 14, com 3, 17, somo, somei, 0, 0, 0, 10, vai 1, 7, 1, 8, 1, aqui, aí eu vou colocar a vírgula, aqui, ó, a vírgula está aqui, não tem nenhum número depois da vírgula, nenhum algarismo, aqui depois da vírgula tem 3, então eu tenho que contar 3 aqui, ó, 1, 2, 3, e colocar a vírgula, então isso aqui é 180 reais, então eu tenho 2.500 reais, sofreu cada mês 0,9, 8 meses 7,2%, que 7,2% eu já fiz a conta aqui, é 0,072, multipliquei aqui para a gente saber o juro que deu, deu 180, aí ele fala que o capital B, o que é o capital B? é, cadê, estou no exercício errado, o capital B foi aplicado por 5 meses, em uma taxa de 0,8 ao mês, e ele fala que o capital, o capital A, é o triplo do capital B, os juros, os juros do capital, deixa eu ver, rende, juros 3, os juros que ocorreram aqui no A, é 3 vezes maior, do juros do B, certo? Então, por isso que a gente foi calcular aqui, os juros do A, deu 180, e a gente sabe que os juros do A, é 3 vezes maior, que o juros do B, então, para mim saber, os juros do B, basta eu pegar os juros do A, dividir por 3, então, aí eu sei que os juros do B, é 60, certo? Aí que eu fiz a mesma coisa, ó, os juros do B, é 0,8 em cada mês, quantos meses ele falou no exercício? 5 meses, 5 vezes 8, 40, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, 4%, o que é 4%? 4 dividido por 100, que é 0,04, então, agora eu tenho, ó, a porcentagem, e eu tenho aqui, o quanto foi de juros, então, eu quero saber, ah, qual que era o valor total? Basta eu pegar, o valor dos juros, e dividir, pela porcentagem, vai dar 60, dividido por 0,04, como que eu faço divisão, quando tem vírgula? Conto as casas aqui, ó, depois da vírgula, quantos algarismos tem? Tem 2, aqui também tem 2, opa, se está igual, beleza, basta eu tirar aqui a vírgula, então, ficou 6.000 dividido por 4, 6 dividido por 4 dá 1, né, 6 menos 4, 2, abaixo o 0, 20 dividido por 4 dá 5, 5 para 20, 0, 5 vezes 4 dá 20, aqui, ó, 20 menos 20 dá 0, esses dois aqui abaixa, você não utilizou, vem para cá, então, 6.000 dividido por 4, 1.500 reais, só que o exercício fala assim, qual que é a diferença do capital de A para B, agora você tem o capital de A, que ele já tinha no exercício que era 2.500, e você calculou o capital de B, que é 1.500 reais, então, 2.500 menos 1.500 é 1.000 reais, é a letrinha 17B, 1.000 reais, ó, é o exercício 18, ó, com 400 metros de arame, é possível cercar com 3 voltas, ó, dá 3 voltas, como se fosse aqui um terreno, estaria dando aqui 3 voltas, 1, 2, 3 voltas de arame, e ainda sobraria 10 metros, então, o que que é essa volta aqui? Essa volta é o perímetro, ele dá 3 perímetros, na verdade, 400 metros, dá 3 voltas nesse perímetro, e ainda sobra o que? 10 metros, então, se está sobrando 10 metros, eu já vou tirar 10 metros daqui, porque está sobrando 10 metros, então, na verdade, você só usa 390 metros, para dar 3 voltas aí, mas, ó, ele me fala aqui, ó, que essa figura, ela é retangular, né? Certo? Então, você sabe que esse lado aqui, ó, é igual a esse, então, aqui é x mais 25, e você sabe que esse lado aqui, né, da largura, também é o mesmo que essa largura aqui, e isso que é uma figura retangular, esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse, esse lado é paralelo a esse, esse lado é paralelo a esse, e aqui tudo tem 90 graus, certo? Então, lembra que o perímetro é a soma de todos os lados, então, eu vou somar todos os lados, ó lá, vou pegar esse lado aqui, esse lado mede x, esse lado mede x mais 25, tá vendo, ó, esse daqui é esse daqui, esse daqui é esse daqui, esse daqui é esse daqui, e esse daqui é esse daqui agora, então, mas se, isso aqui é só uma volta só, só que ele falou que deu três voltas aí, então é tudo isso daqui, ó, vezes três, três vezes tudo isso daqui, dá 390 metros, porque eu já tirei o 10 metros que sobrou lá nos 400, aqui não está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, tá? Então, vai ficar x, mas só estou copiando, ó, não estou fazendo outra coisa, a não ser copiar essa linha todinha aí, eu já podia até somar, mas eu vou fazer devagarzinho, ó, copiei toda essa linha, aqui está multiplicando, vai para lá dividindo, ó, 390, dividido por 3, vou fazer aqui, ó, vai dar 1, 3 menos 3, 0, 9, 3 vezes 3, 9, vai dar 0, esse 0, que eu não utilizou, vem aqui, então deu 130, então, agora vamos lá, vamos somar o x, quantos x a gente tem, quando não tem nada aqui, é 1, né, na frente, o número 1, 1, 2, aqui é 25, 3, 4, nós temos 4x, ó, repare, que eu vou colocando, um traço naquele que eu vou usando, porque agora fica mais fácil, ó, os que não tem traço, ó, é que eu não usei, então aí fica mais fácil, 25 mais 25, 50, é igual a quanto? 130, 130, aqui, ó, mais 50, vou passar para o outro lado, ele está fazendo a soma, eu vou diminuir, 150, 130, 130 menos 50, 80, agora aqui, ó, o 4, aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, o quê? dividindo, olha lá, ele perguntou para mim, o maior lado, eu achei o x, ó, aqui é 20, mas o x é esse daqui, ó, é o menor lado, certo? o maior lado, se eu botar no lugar do x aqui, o 20, ó, vai ser 20 mais 25, que vai dar 45, então, o menor lado mede 20, o maior lado mede 45, que é a letra A, que é 20 mais 25, isso aí, a aula está chegando no fim, 19, aqui fala, em uma praça retangular, ABCD, aqui está a figura já, inclusive desenhada, aqui, ó, ABCD, então, se é retangular, você já sabe, né, esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse, aqui, essas são paralelos, aqui, essas são paralelos, aqui tem 90 graus, parou, em área retangular, você vê que eu sempre falo as mesmas três coisas, tem que já ter isso na cabeça, tá? É, foi construído um canteiro, também retangular, que está na figura aqui, PQRE, PQRS, ó, também retangular, aí ele me fala, que a largura, aqui, ó, é 8, certo? Essa largura aqui é 8, aqui também é 8, né, aí, esse lado aqui, eu não sei, então, eu botei X, mas ele me fala mais embaixo, ó, que esse tracejado aqui, PR, vale 17, lembra? Tá vendo? Igualzinho o exercício que a gente já fez, ó, vou só pegar esse triângulo aqui, ó, aqui, esse lado aqui é 8, esse lado aqui pontilhado, que esse daqui é 17, aqui é X, como a gente pegou metade de um retângulo, você sabe que aqui tem 90 graus, opa, então eu tenho um triângulo, né, é reto, quando um ângulo dele tem 90 graus, quando eu faço isso, eu posso usar Pitágoras, que ele fala a mesma coisinha que eu já te falei no outro exercício, Pitágoras me fala que quando o triângulo tem um ângulo reto, eu posso pegar a hipotenusa, que é o maior lado, elevar o quadrado, ela é a soma do quadrado dos dois catetos, né, C de catetos, H é de hipotenusa, então aqui, ó, quem que é minha hipotenusa aqui, o lado maior, 17 ao quadrado é igual para os outros catetos aqui, elevado ao quadrado, então eu coloco 8 ao quadrado e o X ao quadrado, 17 ao quadrado, se você fazer essa conta, 17 vezes 17, dá 289, então eu coloquei 289, 8 vezes 8 é 64, mais X ao quadrado, aí o que eu vou fazer aqui, passar o 64 para o outro lado, então ficou aqui, ó, que está mais, eu pulei o sinal de igual, ele passa para menos, ele faz subtração, soma vira subtração, 289 menos 64, você faz essa conta, vai dar 225, então eu sei que o meu X ao quadrado é 225, mas eu não quero o X ao quadrado, X vezes X, eu quero um único X, então eu vou lá e coloco o quê? Raiz dos dois lados, o quadrado aqui, ó, o X eu corto com a raiz, sobra o X, e aqui, raiz de 225, dá 15, lembra? Eu já te falei das outras aulas, para você, a VUNESP nunca vai pegar mais que 17, raramente, você tem que saber, porque é 1 vezes 1, que é 1, 2 vezes 2, que é 4, 3 vezes 3, que é 9, vai fazendo até 17, tá? 17 vezes 17, 289, dificilmente ela vai te pedir uma raiz, bem acima de 289, tá? Então aí você chega aqui no 15, porque 15 vezes 15 dá 225, aí, agora sim, eu já sei o valor de X, esse X aqui é 15, e o exercício me fala, que aqui, ó, o AD, é o dobro do X aqui, quem me falou isso foi exercício, se aqui vale 15, o dobro de 15 é 30, então essa medida aqui é 30, agora ficou fácil calcular essa área grandona que ele quer aqui, desse lado aqui é 30, e desse lado ele já tinha me dado o que era 50, que está aqui no desenho do exercício, certo? Então, o que é a área de um retângulo? É lado vezes lado, lembra? Mas os lados que eles se encontram em um vértice, né? Então, é 30 vezes 50, que é 1.500, só que ele não quer a área do todo, ele só quer a área, essa parte aqui, ó, só que ele quer a área, ó, a gente calculou a área de tudo, então, basta eu calcular a área desse quadrado aqui, ó, e tirar desse todo, então, vamos calcular a área desse quadradinho menor, eu estou chamando a área do quadrado grande de área 1, e a área do quadradinho pequeno aqui de área 2, ó, área 2, é a mesma coisa, como isso é um retângulo, é lado vezes lado, então, aqui eu sei que aqui é 8, e aqui nós calculamos que é 15, então, fica 8 vezes 15, que dá 120, agora é fácil, você tem tudo isso daqui, que vale 1.500, você tem essa partezinha, que vale 120, basta tirar 120 de 1.500, que você vai saber essa parte que nós queremos aqui, então fica, área 1 menos, área 2, 1.500 menos 120, 1.380, ó lá, 1.380, letrinha C,